Muito bem, alunos, continuando aqui nos nossos exemplos de plano de financiamento dentro da matemática financeira, aqui com o saque, com prazo de carência e pagamento de juros. Peço para assistir o vídeo até o final e marcar um joinha para o professor, hein? Muito importante, não esquece disso não. Bom lá, considere um financiamento de 2 mil, a taxa de... Faltou a taxa aqui, 3% ao mês, com o período de carência de 3 meses. E faltou também aqui, não sei porquê, o financiamento que é de 8 meses. Aí, agora tá bom. Vou salvar aqui para não faltar. Tá? Então, vamos fazer esse aqui lá no Excel. Fazendo para cá, né? Então, eu tenho a dívida de 2 mil, prestação não sei, o tempo é 8, a carência é 3 e a taxa é 3%. Perfeito? Beleza. Então, eu vou colocar aqui o N, que vai, nesse caso aqui, ser 0, 1, 2, 3... Preciso de tudo não, eu vou até o 11. 11 não, até o 10, perdão. Porque começou do 0. Ok? E aqui vai ser o total. Perfeitinho. Aqui, saldo, amortização, juros e prestação. Perfeito? Estão montando a tabela já. Ok? Então, começar, que é muito tranquilo. 2 mil, tá aqui, perfeitinho. Então, como é renda imediata, né? Eu começo a pagar no fim do primeiro período, ou início do segundo. Então, eu vou pôr aqui, não no tempo 0. Nada. Então, terminou o mês ali. Aí, aqui, eu tenho que calcular os juros. Igual, este valor, vezes, os juros, que é 3%. Tá lá em B6. Tá vendo? Aí, eu vou apertar a tecla F4, pra ele ficar absoluto. Tá aqui. Nesse caso aqui, vai ser igual aos juros, porque eu vou estar pagando. Perfeito? Nesse caso aqui, a amortização vai ser nenhuma, porque eu não vou estar ainda amortizando. Aí, aqui, eu já posso colocar a fórmula. Igual ao saldo, menos a amortização. Ali, vai continuar igual, porque não está amortizando. Ok? Muito bem. Então, aqui, agora, acreditei que vai ser tudo igual. Cadê isso? Aqui deu 1. Aqui, aqui, eu dei igual ao que mesmo. Zero. Aí, deu 1. Aí, é zero. Beleza. Ok? Então, perfeito. A partir desse mês, agora, é que eu vou começar a amortizar. Então, o valor da prestação é igual ao valor da dívida, né? Dividido pelo número de prestações. Opa! Não é nada disso. Não é a prestação, não é nada disso. Não, é a amortização que é isso. Me perdoe. Então, igual ao valor da dívida. Aí, eu vou apertar o F4, para ela ficar absoluta. Dividido pela prestação. Perto, também, o F4. Olha lá. E aí, eu trago ela até aqui embaixo. Aqui, eu puxo a fórmula. Já está subtraindo. Vai até zerar. Aqui, eu continuo, também, com a fórmula dos juros. Olha aí. E aqui, agora, só aqui que eu vou mudar. Aqui, eu vou pôr igual a este valor, mais este valor. E agora, eu puxo até aqui. Perfeito? Tranquilinho. Muito bem. Aqui, como é o total, eu põe igual a soma destes valores que foram amortizados. Perfeito? Está aí. Aqui, eu também coloco a soma. Neste aqui, todos, inclusive, destes dois iniciais que foram pagos. Olha lá. Perfeito? E aqui, também, ela já apareceu. Dois trezentos noventa. Aqui, é dois mil mais trezentos noventa. Está vendo? Bacana, né? Vamos marcar todo aqui. Olha aí, só para dar uma embelezada. Ok? Então, é assim que a gente faz, né? Fiz aqui, devagar. Tem alguns que acham até depressa, mas... Só isso. Tranquilo? Então, marca o joinha para a gente aí. Tchau. 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 E aí